Continuamos com o Banco do Sul, o grande Banco do Sul, Zafari. Aliás, a sua Páscoa se foi no Zafari, foi maravilhosa. Além de chocolates, tinha tudo, bacalhau, peixe de sexta-feira santa, vinho, tudo. GBOX, Previdência Privada. Um abraço ao Wilton, nosso presidente, a Ana Maria, lá do marketing, nos assiste uma noite sim, e a outra também. E o aplicativo Sintaxi, que tem uma frota de elite. Mas não confunda o aplicativo Sintaxi com o táxi que chama na rua ou por telefone. O aplicativo Sintaxi, você chama pelo celular. É uma frota de elite, onde no final, você no taxímetro, recebe 35% de descontos. Quando chama o táxi, já vem o valor estimado da corrida com desconto de 35%. É frota de elite. Eu fico feliz com isso. Mas eu gosto também de palestras. Palestra é uma onda, todo mundo curtindo palestras. Vender a voz. É um bom negócio vender a voz. Ana Paula, me fale sobre a sua palestra. Pois então, é uma palestra que já está aí no mercado há dois anos. Ela foi a palestra de lançamento da minha consultoria, que agora em maio vai fazer dois anos. Então, a palestra é intitulada Na Crise Cri, como conquistar e manter clientes em tempos de crise. Bom. Então, eu vou tentar sintetizar um pouquinho o conteúdo dessa palestra. Eu vou desmistificar a palavra crise, porque crise nem sempre é sinônimo de coisa ruim. Por exemplo, para cada área do conhecimento. Por exemplo, na economia, crise pode ser uma ruptura, um momento de prosperidade muito grande ou um momento de depressão econômica muito grande, que é o que a gente vive. A gente, na verdade, está vivendo várias crises, né? Social, política, econômica, enfim. Emocional. É, mas também as empresas têm as suas crises pessoais em algum momento. Então, sempre é tempo de falar de crise. Então, desmistificando a palavra crise, a gente entra no panorama da comunicação organizacional. Então, eu preciso apresentar as mudanças desse contexto da comunicação dentro das empresas que ela surgiu como uma disciplina na administração e hoje ela ocupa, de fato, a área do seu conhecimento, que é a área da comunicação. Depois, eu vou para a mudança do comportamento do consumidor, porque o consumidor mudou. Ah! E as lojas, estabelecimentos, empresas não se deram conta disso. Ainda. A maioria ainda não se deu conta. Do que mudou o consumidor? O consumidor está cada vez mais exigente, está cada vez mais qualificado e está cada vez mais bem informado. Então, o consumidor chega muitas vezes no seu estabelecimento, ele já sabe mais informações do produto ou do serviço que ele vai consumir do que o próprio vendedor. Vai na internet e já está sabendo tudo. Exatamente. Então, o que acontece? Os estabelecimentos, as empresas, não estão qualificando e capacitando, de fato, como deveriam os seus vendedores, que, na verdade, não deveriam mais ser simples vendedores, deveriam ser consultores de venda. Porque hoje, com a questão do advento da internet, a gente tem possibilidade, capacidade para saber o perfil exato. Quais são as demandas e necessidades daquele cliente que está chegando até você? Ou do cliente que a gente vai buscar e prospectar. Muito bem. E a relação com o cliente, ela tem que ser uma relação do antes, durante e depois. Não é só, ah, eu vendi, efetuei minha venda, beleza, bati minha meta. Mas aonde está a maior falha nessa relação? Você acredita que é no momento da venda, na pós-venda ou até na pré-venda? Aonde que mais falham? Acredito que a falha maior esteja no pós-venda. Mas, assim, o grande gatilho é como você chega nesse teu consumidor. Porque, muitas vezes, o que acaba acontecendo? As empresas precisam se dar conta que o cliente é o protagonista dessa história. É para ele que o mundo dos negócios existem. Para ele que a loja existe. Se você não tratar e tratar muito bem, é falar assim, é chover no molhado, mas as obviedades elas precisam ser ditas. Olha, Ana Paula, eu mesmo já fui em várias lojas, aonde o vendedor fica aqui, o cara está simplesmente... De braço cruzado. De braço cruzado, atirado num cantinho. Aí o cara entra na loja, ele olha meio assim, como se fosse fazer um favor. Para te atender, né? Um favor para atender. Porque, pô, é um desânimo. Já aconteceu contigo alguma vez? Aconteceu. Já aconteceu contigo? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Isto é incompetência pura. Contigo já aconteceu? Muitas. Muitas vezes. Está vendo? Muitas vezes. Isto é incompetência. Mas sabe por que isso acontece? Não forçar nem... Olha, eu tive esses dias numa loja para comprar um sapato. Eu quero um sapato. Tem esse aqui, tem esse número. Ah, vou lá em cima ver, não tem. Não ofereceu nem outro. Mas não tem outro assim. Eu é que comprei. Ele não me vendeu. Eu comprei. Mas o grande equívoco está no gestor, que na verdade, na hora de selecionar a pessoa que vai ter o sobrenome corporativo do seu estabelecimento, que vai o representar perante a essa clientela, não soube selecionar, não soube capacitar esse vendedor ou esse consultor de vendas. Porque as pessoas, elas precisam ser treinadas e capacitadas para aquela função. Então, se você não passar... Eu sempre digo o seguinte, a minha consultoria tem uma coisa muito forte, que é o processo de educação corporativa. As pessoas precisam ser educadas para as funções. Claro. Se você não educar, você não tem como cobrar resultado, você não tem como atingir meta. E como se vê falta de treinamento? Muito. Olha, é incrível. Coloca no mercado, olha, não tem treinamento algum. Tem o quê? Bibo, a maioria... Conhecimento empírico. E olha lá. A maioria das contratações é assim. Ah, você tem experiência em atendimento ao público? Você tem experiência com venda? Ah, está contratada, pode começar amanhã. E o salário? Ah, o salário eles perguntam, obviamente. Quanto menos quiser. Nesse tipo de seleção, coloca quem pede menos. É. E é muito cruel isso, porque na verdade, assim, a gente está num período muito difícil, né? O mercado está num período muito difícil. Você quer ter resultados, você quer ter mais resultados, mas você continua fazendo e cometendo os mesmos erros. Então, está na hora de parar e aí por isso que essa palestra acontece, né? Uma palestra do produto da minha consultoria em company, mas uma vez ao ano eu abro aberta ao público, para todo mundo, com preços muito pequenininhos. Por que só uma vez ao ano? Por quê? Por que esse egoísmo? Se tiver mais demanda, faço mais de uma, mas há dois anos estou fazendo pelo menos uma vez. É, mas a tendência é aumentar, aumentar. Como é que faz para te contatar? É muito fácil. NaCriseCrie.com www.NacriseCrie.com Ali tem link de inscrições, mensagem, telefone. NaCriseCrie.com O www não precisa mais. Não precisa. Sabia que não precisa mais. Não, acabou. Ainda bem que... NaCriseCrie.com Muito fácil. Excelente título. Gostou? Excelente título. Ela vende bem, né? Vem bem. Um momento bom. Não, mas ela vende bem a palestra. Vende muito bem. Porque ela está empolgada. Só empolga quem está empolgado. Brilho nos olhos. E o brilho dos olhos. É, quando a gente faz, por mais técnica que sejam as questões que eu abordo, elas precisam vir do coração. Você tem que fazer o que você ama. Sim. Então, isso faz... Tem que falar com o coração. É, isso faz toda a diferença. Eu falo é com o coração. Um comunicador falando com o coração, ele ganha e conquista o público. Sem dúvida. Eu sou um humilde produtor independente que estou há algum tempinho no mercado, mas sempre falando com o coração. Isso faz toda a diferença. E o brilho dos olhos. Por isso que crianças e idosos me amam. Sabia? Criança e idoso. Por quê? Já me responderam. Especialistas dizendo o seguinte. Que o idoso e a criança, eles não mentem. Sabia que o idoso e o povo de velho não mentem mais? Verdade. E a criança não mente. Verdade. E eles, pelos olhos, eles veem a sinceridade da pessoa. E a criança e o idoso me veem como um cara sincero e puro. Como eu sou purinho. Mas é verdade. É bem isso. E eu fiquei muito feliz com isso. E defendo muito. Crianças nem se fala e idosos. Então, pá. Mas muito bom. Gostei. Gostei do teu papo. Que bom. Você trabalha muito? Ou só se diverte? Eu vou dizer que o meu trabalho é divertido. Porque é um desafio. O teu trabalho é divertido. Eu já nunca trabalhei. Sempre me diverti. Porque o segredo do relativo sucesso é fazer da sua vocação a sua distração. Eu me distraio. E alguns dizem que é trabalho. Mas eu me distraio. Se tiver que trabalhar 10 horas, que é o trabalho, eu me divirto 20 horas. Quem faz o que gosta não trabalha. Se diverte. É verdade. Não. Eu nunca trabalhei. Nunca. Se eu falei isso, eu ligou um pó, mas está um preguiçoso, vagabundo. Bom, isso é um urubu de plantão. Urubu de plantão, de mal com a vida. Egrégora negativa. Não sabe nem quando é dia. Vai enxugar gelo. Vai dar o dedinho para o jacaré lamber. Para ver se é bom. O que é isso? Estão pensando o quê? Ô, Medina, por que está tão quieto? Estou pensando que o meu hobby é dormir. Porque o resto todo vira trabalho. Não. O hobby é dormir. É. Aí quebrou a firma. O hobby é dormir. É. As coisas que eu amo viraram trabalho. As coisas que eu amo viraram trabalho. O hobby é dormir. Escrever, que eu adoro. Sabe que dormir, eu não me preocupo em dormir. Não gosto de dormir. É mesmo, eu adoro. Eu durmo por obrigação. Mas eu não durmo. O dia que vira a profissão dormir, eu estou nessa. Não, eu não. Estou nessa. Eu deito não é para dormir. Eu deito é para sonhar. Ah, sonhar é delícia. Eu sonho. Porque dormir, eu vou dormir quando morrer. É o sono eterno. Aí eu vou dormir, sono eterno. Mas o sono dos justos também está valendo, né? O sono dos justos, acho que a gente merece ele, né? Se tiver muitos sonhos, sim. Ah, delícia. Com sonhos tudo vale. E lembrando, as pessoas, pô, eu tenho sonhos, quero realizar sonhos. Mas esquecem que ninguém vai dormir o seu sonho. Só você que dorme o seu sonho. Fica esperando outro sonhar por ti? Jamais. O sonho está aqui, dentro. E nesse clima eu vou aos inigualados apoiadores. E não queria ir. Estou gostando. Está gostando do programa? Muito. Se não está gostando, eu troco tudo aqui. Ah, é? Vamos trocar. Mas é um amém. Amém está aqui. Que bom. Que bom. Aí eu gosto. Eu vou, mas volto.